E aí galera, beleza? Aqui é quem você fala, já é o Reis, trazendo mais um vídeo aqui para o canal Cruzando o Cabuloso. E hoje, gente, mais um vídeo de mercado da bola para vocês. Antes de abrir o vídeo, já sabe, se inscreve no canal se não é inscrito, ativa o sininho, compartilha o vídeo, deixe o seu like e deixe a sua opinião nos comentários. E também dá uma passagem lá no canal BookCatMG, canal de gameplays, vocês vão adorar lá, beleza? Então galera, o Cruzeiro acertou detalhes por Rodriguinho e meio aguardado no início da semana em BH. O jogador fará exames para assinar contrato de 3 anos com o Clube Mineiro em uma negociação de aproximadamente 22 milhões de reais. O meio de campo da Raposa ganhará um reforço de peso para a temporada 2019. O meio Rodriguinho acertou detalhes com o seu clube atual e é aguardado nesta terça-feira em Belo Horizonte para realizar exames. O Meia, que estava no Pirâmides do Egito, assinará contrato de 3 anos em uma negociação de aproximadamente 22 milhões de reais. A negociação, conduzida pelo empresário Eduardo Maluf, representante do Pirâmides no Brasil, foi feita direto com a equipe egípcia, que contratou o Meia na temporada passada. No Egito, o Rodriguinho fez apenas 11 jogos e não marcou nenhum gol. O Cruzeiro ainda não confirmou acerto de forma oficial. Com o Rodriguinho nós vamos falar durante esta semana. Faltam pequenos detalhes. No futebol, tudo pode acontecer. Não gosto de afirmar enquanto não estiver totalmente assinado. Diz Wagner Pires de Sá, presidente do Cruzeiro, a Rádio Tatiaia. Rodriguinho chega com o aval do técnico Mano Menezes e com chance de reencontrar o grande futebol das temporadas anteriores no Corinthians. Os dois trabalharam juntos no Clube Paulista em 2014. Na atual janela, o Cruzeiro já oficializou 4 reforços. Luiz Orejuela, colombiano de 22 anos, que chegou para a lateral direita no meio campo. Já Adson, que defendeu o Fluminense em 2018, assinou com o Cruzeiro por 3 temporadas. Além do Meia, Renato Kaiser, que será aproveitado pelo técnico Mano Menezes nessa temporada na sexta. O Clube oficializou o Meia Marquinhos Gabriel, que estava nos Emirados Árabes. Então, galera, o que vocês acham dessa chegada do Rodriguinho? Eu acho uma ótima contratação do Cruzeiro. Para mim, o Cruzeiro está agindo direitinho nesse mercado, nessas janelas de transferências. A gente perdeu o Arrascaíta, mas trouxe o Marquinhos Gabriel, perdeu o Ezequiel. Trouxe o Luiz Orejuela, que deve ser melhor com o Ezequiel. A gente só precisa de um lateral esquerdo. Porque a gente perdeu o Marcelo Hermes, que era o reserva, mas nem jogava. E agora estamos sem lateral esquerdo. Parece que é o Dodô que está chegando. Vamos fazer um vídeo sobre o Dodô também. E é isso aí, galera. Muito obrigado a vocês que estão assistindo o vídeo. Dá uma passagem lá no canal secundário do Clube Clube de Mg. Canal de gameplays e tutoriais, beleza? E eu só agradeço a vocês que estão assistindo o vídeo, viu? Muito obrigado. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha o vídeo. Tem vídeo todo dia aqui no canal. Então, ativa o sininho para você receber todos, beleza? Deixe sua opinião nos comentários. E muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Tamo junto, galera. Até o próximo. Fui!